Ai Rui, Ai Rui, Ai Mãe, ai Mãe, Aini são Rui Ai Rui... Ai Rui... É... É nóis! E o Lu não aguenta, foi feito patão K10, o cara bota 50. O grave é tudo tosco, a litragem tá errada. O seu som é muito ruim, isso parece até piada. Agora eu vou cantar a música como se não tivesse sendo tocada no carro dos outros. Ia ser mais ou menos assim, ó. Agora eu vou cantar a música como se não tivesse sendo tocada no carro dos outros. Ia ser mais ou menos assim, ó. Fala 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 Subamosreated Gestão Reعة Aba Após Eletrofunk Ai, desliga essa porra O cara tá se achando Um sozinho de FB4 Juta esse lixo todo E pia dentro do seu rato Eu não gosto de notícia Para com essa pele é nada Acabamento mal feito Pois a cancha é de barata As cornetas de aveira Os módulos não aguentam Foi feito um pato ao café O cara bota cinquenta O grave é tudo tosco A letragem tá errada O seu som é muito ruim Isso parece até piada Agora eu vou cantar a música Como se ela tivesse sendo tocada E o carro dos outros Ia ser mais ou menos assim Agora eu vou cantar a música Como se ela tivesse sendo tocada E o carro dos outros Ia ser mais ou menos assim E a música Os módulos não aguentam Os módulos não aguentam Nóvelos não aguentam O cara tá errada ória ela foi foi beautiful ai Ai, ai, muito mais, um som ruim, ai, que equipe ruim, ai, ai, que som bobo Ai, ai, que equipe ruim, ai, ai, que som bobo Transcrição e Legendas Pedro Negri